Como é que é a música? Sei lá Pior do que ouvir você cantando É ouvir você cantando errado Claro que tá Então acho que eu vou deixar você passar Se eu gravasse Se eu gravasse todas as besteiras Que você faz por dia Dava pra mandar post Então a gente ficava rica, Fernanda Né? Mandar um beijo pra Cíntia Beijo pra Cíntia, uai É o povo lá de Minas, uai Minas, uai Ai, ó, o som, o som Que som, Fernanda? Só porque eu tava empolgada Isso aqui é pra quem duvidou Que a Fernanda lava uma louça Eu lavo Depois que ela passou a andar comigo Tudo melhorou na vida dela A garota parou de sair Parou? Não entendo Ela tá santificada Estou No nome do pai Fizemos um pacto Que ela aprendeu a lavar louça também Comigo Perdi isso de água, né? De liga Pra alguém Né? Vai saber Não vou perder essa oportunidade de gravar isso Vou mostrar pra sua mãe, né? Que eu sou um exemplo Não, não vai bater Vai falar Filha da bola Vem cá Isso é ótimo Não, não, não Não, não Sempre tem aquela Pessoa especiais Não é com o seu ar É ela só mesmo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Estou morrendo de vontade De te agarrar Vai agarrar? É Tem gente que vai adorar ver esse vídeo, né, Fernanda? É? Não sei O jeito é Dar uma fundidinha com você O jeito é Sabe que tem estilo pra lavar louça, né? Como seria esse estilo? Dançando O jeito é Dar uma fundidinha com o pique, caralho O que foi? Aqui, pode Depois a gente vê Foge Você vai ficar me fumando Assim, linda e bela E eu lavando louça Você é tão bonita Lavando louça Coisas milagrosas Temos que marcar o momento, né? Poxa, amiga Ah, isso aqui também É pras pessoas sentirem inveja da gente É, claro Inveja Feriado Lavando louça Não, porque hoje é dia do trabalhador, né, Fernanda? Tem isso Ah, é mesmo, cara Você trabalha junto Eu trabalho lá No feriado Pra não trabalhar Não tô entendendo É, que eu vou embora Meu Deus Tchau, amiga Ó, rapaz Vem pra uma casa Pra uma nós Mas a intenção não era fazer um vídeo de você arrumando a casa Você arrumando a casa Eu já arrumei tudo ali Mostrar pra vocês É bom mostrar O que eu arrumei A minha parte era o quarto Eu arrumei a cômoda Primeiro a gente foge Depois a gente vê Foge 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 comigo Depois a gente vê É isso que eu tenho A gente tá com a Giovana Pra eles terem inveja Giovane A gente pra tomar banho de piscina Dançar tu-ti-tu Joana fugiu Dançar tu-ti-tu Como até a Codeia Minha amiga linda A gente recusou Porque tinha coisa muito melhor pra fazer Tá vendo, né? Viu, Giovane? Deixamos vir por isso Ah, não tenho aqui também, tá? Eu tô bem fresquinha Eu não tenho uma piscina Mas eu tenho a bica da minha casa Que a Fernanda tá lavando a louça Eu tô me molhando todo Molhando todo o chão Eu continuo vendo você falar Tem que eu filmando E você tá namorada Eu sei ver isso também, né? Muito legal É emocionante isso E o tempo que você ficou 40 minutos Sendo um telefone E eu arrumando sozinha Eu não tenho Não tem gravado Não tem Tá gravando lavando Trabalhando no dia Trabalhando É muito escrava mesmo, né? Trabalhador Já folga Nada funciona Nada abre E eu trabalhando É legal Eu acho que nem minha mãe tem casa Até minha mãe saiu Tá curtindo Vai pra piscina do Giovanni Depois tu terminar de lavar louça Eu te libero Depois que eu terminar de lavar louça Acabou o sol, né? Aí eu vou Mas pra que sol? Sonho de lua É É piscina Não interessa Vai ter a piscina Vai ter o tute-tum Não? Preciso dizer algo não, né? Minha cara já destruiu Fora o sono Desgraçado Sabe? Eu tô em casa dormindo A pessoa sai De água Sabe? Eu pego muita água A noite toda Você tá falando de quem? Aí me diga de manhã Amiga! Tô passando um papi Muita água E aí a pessoa sai Da casa Troca de roupa Toma um banho Mas você trocou de roupa Toma um banho Ou você tomou banho Trocou de roupa? Você entendeu? Aí passa na padaria Cadê o pão? Toma um pãozinho Aqui O pão tá aqui, ó O pãozinho E cadê o pãozinho? Toma remédinho Pra pessoa tomada Ó Vai ser uma manna Aí a pessoa faz o quê? Pra te pagar? Bota a palavra Cara Eu dava tudo pra Teca tá aqui Pra ela fazer parte Disso, entendeu? É, pra ajudar você a filmar, né? Não Te amo E sem contar Pra quê? Nem uma comida pra mim Doente Passando mal Que eu bebo muita água Ela fez Que é eu? Compra quentinha Quentinha Eu não acho que isso Quentinha Vem pronta pra comer É uma vergonha, cara Uma casa com duas mulheres Feitas, maduras Decentes Responsáveis Não, grandes Não, grandes É brincadeira Então A pessoa não faz uma comida Compra quentinha Claro Nós somos ricas Nós compramos comida Fazer pra quê? Né? Não Vai arrumar, ó Joyce Vai arrumar que eu tô acabando aqui, ó Tá legal ver você filmando Ah, eu filmando? Cadê o som, DJ? Acabou o som Cadê seu celular? Eu tava tocando a música aí? Não sei, meu celular tá no Facebook Gente, quem tá falando comigo no Facebook Eu não tô no Facebook Falando louça Chega, Fernanda Cansei de te gravar Vou deitar um pouco ali Tá? Beijo Manda um beijo pros seus Telespectadores Beijos, beijos, beijos Beijo, beijos, beijos Chega, Fernanda Beijinho